Eu sou o Bruno Temponi, da SRS Broker. Henrique, da Better Seguros. Línio Pance, da Pance Corretagem de Seguros. Marcelo Guiral. Eu sou da MCGS Corretora de Seguros. Meu nome é Carlos Barros de Moura, eu sou da Barros de Moura e Associados Corretores de Seguros. Quero parabenizar primeiramente todo o time da Argo Seguros, Protector, pelo excelente evento, foi maravilhoso, produção fantástica. A capacidade de sintetizar assuntos complexos e de grande novidade. Estou pela quarta vez no encontro, participei de todos os encontros. A gente vê que a cada ano a Argo não está inovando só no mercado de seguros, mas no capricho e no zelo que está tendo com os encontros. O evento está de parabéns. Foi um dos melhores eventos na área de seguros que eu já vi até hoje. Eu gostei muito do evento de hoje. É o segundo evento que eu participo e eu acho que é muita informação nova que a gente recebe sobre a companhia. É uma forma da companhia aglutinar os corretores parceiros junto dela e mostrar o que ela pensa para o futuro. Então foi muito interessante. Eu acho que nós levamos muitas informações. Nós conseguimos dar opiniões, inclusive aqui. Foi uma alegria muito grande participar deste evento que a Argo organizou com muito profissionalismo e muito carinho. Realmente ela criou um clima de trabalho e cooperação entre seguradora e corretores e isso é uma coisa muito importante para o mercado. Sou Roberto U, gerente de canais digitais da Argo Seguros. Gostaria de agradecer sinceramente pela presença de todos os corretores parceiros no nosso quarto encontro Protector. Realmente foi um dia excelente, muito produtivo. Pudemos passar uma mensagem da Argo sobre o nosso compromisso de longo prazo com o mercado. Novidades da nossa plataforma Protector. Novidades nos nossos produtos. Novidades do mercado de seguros. Temos muita coisa legal e também conseguimos ter um canal de comunicação muito bacana com os nossos corretores nos intervalos. Foi possível interagir, escutar, receber feedback e ter muitas ideias boas que a gente vai poder colocar em prática ao longo, no fim deste ano e ao longo do próximo ano. Eu sou especialista no produto de bike, vendo os demais produtos da Argo, como os demais da Argo. Mas a bike, que é o que eu respiro, eu estou muito contente com uma satisfação enorme de sair daqui com a quantidade de novidades que a gente tem para o produto. Então eu acho que a Argo inovou muito na questão de diminuir o gap da velha guarda do mercado de seguros para o novo consumidor. Ela está passando a entregar o que o consumidor quer e não simplesmente deixando um produto de prateleira para que seja consumido. Então essa visão que a Argo está tendo de inovar em produtos, tecnologias, ela vai estar muito à frente do mercado, como ela já vem se posicionando. A Argo foi uma surpresa agradável para mim e fui apresentado a ela por um amigo pedalista, estradeiro, e a gente faz parceria juntos em vários negócios. E aí eu conheci a Argo, entrei pela bicicleta, que está dando resultado. Só que a surpresa agradável foi que vocês têm o ERC. Não só o ERC, como o seguro de carga internacional, é uma área que eu milito há 30 anos. E é muito legal porque vocês têm umas apólices avulsas, por enquanto, que elas atendem a necessidade do cliente pequeno e médio. E a grande surpresa que esse evento nos trouxe é que ela vai virar apólice aberta, que facilita mais você entrar nos grandes conglomerados. Eu tenho um pensamento sobre a Argo, é uma companhia que eu uso muito como modelo de inclusão do corretor de seguros, como comércio eletrônico de seguros. Então eu tenho difundido muito, falado muito sobre isso. A Argo é um modelo onde pode se vender online, é o produto da linha Protector, pode haver a venda online sem a exclusão do corretor. O trabalho que eles estão fazendo em termos de atualização tecnológica das relações é muito importante porque esta é a realidade que nós vamos viver, cada vez mais simples até do que a gente viveu. Agregou muito, saio desse evento com muitos insights, muitas ideias. E fico muito feliz de ter uma seguradora deste nível, pensando à frente. Então eu saio daqui do evento respirando ainda mais os produtos da companhia e com certeza a gente vai conseguir alavancar bastante os negócios. Muito obrigado pela oportunidade e espero que eu continue crescendo a partir de agora de 2017 com vocês, sendo que vocês já viraram um Sputnik desde 2012 até agora. Vocês fizeram um crescimento, muito poucos fazem. E o melhor de tudo é que é a parte que o público quer, que é a tecnologia, né? É o clicar e fechar. Então isso é muito bacana. Muito obrigado pela oportunidade. A Argo saiu na frente e eu acho que ela vai se manter na frente porque ela foi muito audaz em fazer dessa forma. Esse investimento na tecnologia vai dar um grande espaço para o mercado de seguros no Brasil. Muito obrigado. E a gente sai daqui muito motivado para poder fortalecer ainda mais nossas operações com os nossos corretores. Então, para os corretores que tiveram presente, meu sincero muito obrigado e esperamos encontrá-los em uma próxima oportunidade. Muito obrigado mesmo.